E hoje vamos falar das melhores chaleiras elétricas aí pra sua casa, tá? Vamos mostrar modelos bem diferentes, tanto modelo com preço mais barato, quanto mais moderno. E claro, tudo certinho pra vocês, com pontos positivos, negativos, então segura aí e roda a vinheta! E aí Conectados, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. E como eu falei na abertura, hoje vamos falar de chaleira elétrica, tá? E vamos falar de tudo que é preço, tudo que é jeito, tá? Falando pontos positivos, negativos, eu sei que eu já falei isso, né? Mas tem que lembrar. E lembrando que aqui a gente não faz ranking nem do melhor pro pior, nem do mais barato pro mais caro. Aqui a gente sempre separa os produtos que a gente acredita, né? Falando, claro, do preço, de tudo mais, mas a gente não faz ranking. Por quê? Pra cada casa, pra cada lar, pra cada pessoa, tem qualidades que a pessoa acha melhor ou qualidades que ela não dá tanta atenção. Então, por isso que a gente faz essa seleção, tá bom? Nós testamos, apontamos pontos positivos, negativos e tudo mais, pra justamente você escolher aí a melhor chaleira elétrica pra sua casa, tá? Então, ó, se você aí já é Conectado Raiz, já sabe, né? Deixa o joinha, porque você já sabe que o vídeo vai ser legal. E se você é novo aí, ó, não precisa dar o joinha agora, tá? É isso mesmo, não precisa dar. O que você vai fazer? Assiste o vídeo até o fim, se gostar e for útil pra você, aí sim, ó, você deixa o joinha, se inscreve pra ser um Conectado. E vamos lá, tá? Vamos começar com a chaleira da Oster, o modelo Daylight, tá? É uma chaleira muito bem construída, gente. Pelo preço e tudo, tá? O copo dela é inox, mas a bicha é boa. Tanto é que ela é uma das mais vendidas chaleiras elétricas. Ó, ela vem com capacidade de 1.7 litros, né? 1 litro e 700 ml. A potência dela é de 1.200 watts no 110. No 120, no 220, o fabricante fala que é 1.850, tá? De potência. Então, ó, ela esquenta a água com bastante rapidez, sem precisar vigiar, porque assim que ela alcança a fervura, ela vai desligar, ela desliga automaticamente. E assim, ó, a base de contato dela possui um ótimo encaixe. E ela custa 170 reais. Lembrando que aqui embaixo, o robôzinho do Somos Conectados, que a gente fez com muito carinho pra vocês, percorre a internet pra achar o preço mais barato. Então, provavelmente, você vai achar o preço ainda mais barato aqui embaixo, tá? Se a inflação deixar, né? Porque tá osso, viu, gente? Como as coisas tão caras hoje em dia, né? E com pontos negativos, gente, o medidor de água dela fica bem perto do cabo, aqui embaixo, ó. Jaca, coloca uma foto dele aí, ó. Que ele indica a quantidade de água que tá dentro da chaleira. E isso é ruinzinho, até porque ele demora também pra subir, pra avisar pra você a quantidade de água, tá? Nada que você dando uma bisoiada dentro dela, não resolva, tá? E, claro, gente, a parte de nox dela não protege do calor. Então, nunca coloque a mão nela com água quente. Sempre pegue pelo cabo, que tem até a proteção lá pra você não queimar sua mão. Isso em qualquer chaleira. E outra chaleira bem legal é a chaleira da Black & Decker, modelo K22B2, tá? A gente sempre fala do modelo também, que é pra você comparar o preço com outros lugares, o mesmo modelo, né? Porque os fabricantes têm vários modelos e acaba você achando que tá... Ah, a gente falou um preço muito errado, ou falou muito barato. É por isso que a gente fala o modelo, tá bom? Então, ó, essa chaleira é bem legal, porque ela tem um sensor de temperatura, que com isso você consegue controlar um pouquinho a temperatura da água que você quer. Ela tem um filtro anticalcário também, que é descartável. Mas já vou avisando, eu sou aqui de Salto, interior de São Paulo, aqui em Salto eu não consegui achar pra comprar o filtro só pela internet. Não é muito caro, mas assim, na sua cidade, dependendo da cidade que você tá vendo esse vídeo, você não vai encontrar o filtrinho pra comprar. Vai ter que comprar pela internet, tá? Mas ele ajuda muito a tirar o calcário da água e tudo. Então, vale a pena sim, tá? E o copo dela tem capacidade de 2 litros, tá? Ela é inteirinha de plástico, mas é um plástico muito bem feito. Ela é bem construída, sim. Ela ferve água, depois também desliga automaticamente. Aliás, todas as listas aqui desligam automaticamente. E se a água for caindo demais a temperatura, ela reaquece a água pra você, tá? Pra você pegar a água sempre quentinha. Então, vale a pena sim. E ela custa 146 reais. E com pontos negativos, o controle de temperatura dela não me agradou, que não é muito preciso, tá? Então, foi o único pontinho negativo dela. Ela, do resto, é uma chaleira muito boa. E se você tá procurando uma chaleira elétrica barata mesmo, vai gostar, gente, dessa chaleira, tá? A chaleira da Agrato, tá? Aliás, a Agrato tá fazendo muitos produtos bons e baratos que tá valendo a pena, tá? Essa chaleira é um bom exemplo. Ela tem o copo dela inox com 1,800 litro de capacidade, 1000 watts de potência. E ela é bem fácil de usar e é bem simples. É pra quem não quer ter dor de cabeça. Coloca a água, bota ela na base de plástico dela lá, ligou ela, já era. Ela vai esquentar até ferver a água. E ferve muito bem a água, tá? Deu 4 minutos e 12, né? Pra ferver a água. Então, ferve a água rapidinho, tá? E ela funciona muito bem pra quem procura uma chaleira barata e não quer ter muito controle e tudo. Só ferver a água mesmo, tá? E você acha ela por menos de 90 reais. Com pontos negativos, o fio dela é muito curto, gente. Mas é muito curto mesmo, tá? Coloca aqui a medida que agora eu não lembro. Eu ia chutar uma medida, mas pra não falar, diretor, coloca a medida aqui, tá? O fiozinho dela é curto. Então, isso me incomodou demais. Principalmente pra quem, né? A cozinha, assim, tem gente que tem casa mais antiga. Também não tem tanta tomada na cozinha. A gente mesmo, a tomada é bem no canto. Então, ela tem que ficar lá encostadona, né? Então, é só foi isso. E outra chaleira bem interessante, é a chaleira da Cadence, tá? O modelo Thermo... É, Thermo One Color, tá? Ela tem capacidade de 1,700 litro. O copo dela também é de plástico. Ela é inteira de plástico. Uma coisa legal é o nome dela, né? Que é color. Então, você acha ela em algumas cores. Se eu não me engano, são três, tá? Pra quem adora eletrodoméstico, principalmente vermelho, vai adorar essa chaleira, que tem um visor bem legal. Ela tem um visor lateral dela, que vai medindo a quantidade de água e a temperatura, tá? Então, é legalzinho. A potência dela é de 1.200 watts. Ah, é. O visor muda, é verdade. O visor muda de cor conforme a água vai esquentando. E ela custa 160 reais. Com pontos negativos, eu não gostei muito do bico dela. Porque quando você vai jogar água aqui, ele não sai certinho, tá? Eu não sei se foi a chaleira nossa que tinha alguma deformação no bico, mas eu não gostei do bico, tá? E pra finalizar, vamos falar de uma chaleira que tem um controle de temperatura muito legal. É a chaleira da Filco. O modelo Glass, pelo nome você já sabe. Ela tem o copo de vidro. É verdade, né? Até agora eu não entendi por que eu falei copo de vidro. Na verdade, é jarra que fala, né? Mas, enfim. Ela tem copo de vidro. Tem capacidade de 1.7 também litros. 1.200 de potência. 1.200, né? É. 1.200 de potência, tá? E o que eu adorei nela é que é jarra de vidro, então dá pra você ver, né? ver a água. O design dela é bem bonito. O seu controle de temperatura é bem preciso. Então, você pode colocar ela na temperatura que quiser. Por exemplo, ah, o café eu não quero que ferve água, eu vou botar 90 graus. Só botar 90 graus lá que ela vai chegar a 90 graus e você usa ela. Uma dica, gente, muita gente tenta fazer chá nela jogando as ervas direto no copo dela. Não faça isso. Até o fabricante indica no manual você não colocar ervas, folhas, nada dentro dela pra fazer chá. Coloca na xícara e faz a infusão na xícara, tá? Ah, bom! Gente, preço dela é um pouquinho mais salgado. Ela custa 325 reais e com pontos negativos, ela é mais chatinha de limpar e tome cuidado principalmente nos dois botõezinhos dela que você controla a temperatura, principalmente com produto abrasivo, limpador e tal, pra não falar marca. Não passe nela porque tem a mania de sair a tinta, tá? Então, pra deixar ela bonitinha, só paninho com água. Até o fabricante indica isso no manual, tá? Então, não use produto químico nela pra limpar, pra não descascar, tá? Que muita gente reclamou disso, tá? E você aí? Já tem uma chaleira em casa? Se tem uma chaleira elétrica, comenta aqui embaixo, fala o que você acha, que você gostou, que você não gostou. Pode comentar que a gente tá aqui pra isso e você ajuda as outras pessoas, tá, gente? E ó, pra quem é novo no canal, mais uma vez seja bem-vindo, se inscreva pra não perder nada. Sempre tem vídeo novo como esse que estão aparecendo aqui pra você, ó. Assista que você vai gostar. Sugestão também é só deixar embaixo. E claro, eu espero você no próximo vídeo e aquele abraço!